Glória a Deus, salve a todos com a parte do Senhor Jesus nesta manhã, manhã de bênção, na presença de Deus, meus irmãos, nós estamos no canal no Youtube, canal Deoclésio Pedro, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa o joinha, é isso aí, estamos juntos, não esqueça, você que já é inscrito, deixa o joinha, não esqueça, tá bom? Que Deus continue te abençoando, meus irmãos, a palavra do dia se encontra no livro do profeta Isaías, Isaías 49, 15 e 16, todos os versículos da parte de Deus para nós nesta manhã, a palavra do dia diz assim, Isaías 49, 15 e 16, Pode uma mãe esquecer-se, tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do seu filho, do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não esquecerei de ti, eis que na palma da minha irmã, tenho gravado os teus nomes, então continuamente estão, estão continuamente perante mim, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, tua palavra é fiel, verdadeira, digna, toda aceitação, Senhor meu Deus, ou meu Deus, ou meu Pai, fala conosco, através da tua palavra nesta manhã, Senhor, perdoa meus pecados e minhas falhas, que nada impeça, Senhor, o teu falar, o teu agir, através da tua palavra, fala com o teu povo que estão do outro lado, pessoas que vão ouvir a tua palavra, Pessoas que vão acreditar em ti, meu Deus, me usam como canal de bênção, meu Pai, Oh Deus poderoso, Oh Espírito Santo da verdade, revela o mistério desta palavra, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, Deus irmão, bom, é confiar, neste Deus, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aleluia, é o Deus da Bíblia, Por que nós falamos, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, é porque a Bíblia, quando fala em Deus, fala no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, o Antigo Testamento, aleluia, fala no Deus de Jacó, no Deus de Abraão, aleluia, é o único Deus que a Bíblia menciona, que a Bíblia fala, é o Deus que criou o céu, é o Deus que criou a terra, é o Deus que nos criou, nos formou do bar, fez um boneco, soprou nas nossas narinas, e nos deu fôlego de vida, esse é o único Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, a Bíblia, quando fala no livro dos profetas, Isaías, está sempre falando no Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, e ele fala nesta manhã comigo e com você, este Deus da Bíblia, ele diz assim, pode uma mãe esquecer de seu filho que cria, e também não se compadeça dele, do seu filho, que sai do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti, oh glória, Deus não esquece de ti, tua mãe, tua mãe, teu pai, pode esquecer de você, a tua mãe, aleluia, você é gerado no ventre da mãe, demora nove meses para nascer, e quando nasce, quando nasce, essa mãe esquece do filho, tem muitos que jogam na lata do lixo, jogam no mato, essa mãe quer se livrar do filho, para ficar sozinha, aleluia, mas Deus, todavia não esquece de nós, ainda que nossa mãe despreze, ainda que alguém não dê nada por você, todavia Deus nunca vai esquecer de você, aleluia, quem sabe, você diz, ninguém gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, meu pai me despreza, eu quero te dizer nesta manhã, tem um Deus no céu, que está olhando para você, neste dia, dizendo, minha filha, meu filho, eu te amo, ainda que tua mãe te despreze, ainda que teu pai não te ame, todavia, jamais esquecerei de você, Oh, meu Deus, Deus não esquece de você, aleluia, o mundo, as pessoas te desprezam, não dão nada por você, mas Deus dá sim, Deus te ama, Deus amou as pessoas do mundo de tal maneira, que Deus, que Deus, seu filho, o único filho, para morrer numa cruz, para salvar você, salvar a minha alma, é por isso que nesta manhã, eu estou aqui falando desse Deus, é porque um dia ele me alcançou, muitos não davam nada por mim, muitos não gostavam de mim, aleluia, eu acreditei nessa palavra, que o meu Deus sim gosta de mim, o meu Deus me ama, aleluia, ainda que as pessoas não me amem, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que cuida de mim, e neste dia ele cuida de você, ele te ama, não, ah, eu sou feio, ah, eu sou feia, é nada, para Deus o céu é lindo, aleluia, Deus não olha a parte de fora, não, Deus olha lá dentro, no seu coração, Deus olha o coração bom que você tem dentro de você, aleluia, Deus olha o coração bom, um coração amoroso, é isso que Deus quer nas pessoas, amor, amar um ao outro, uns aos outros, nós temos que nos amar, independente de bonito, de feio, de rico, de pobre, de doente, aleijado, cego, nu, independente de bens financeiros, nós temos que nos amar, tem que ter amor, se quiser morar no reino do céu com Deus, tem que amar, tem que ter amor, e Deus sim nos ama de verdade, ainda que as pessoas desprezem, ainda que o mundo diz, ainda que o mundo diga, esse aí não presta, esse aí não vale nada, para Deus você tem um valor, um valor especial, para Deus você tem sim, aleluia, glória a Deus, somente cria nele, somente confie nele, e ele vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua vida, porque todo poder pertence a ele, não há nada impossível, para esse Deus, para nós é impossível, para o ser humano, é limitado, tem limite para fazer alguma coisa, mas para meu Deus, não tem limite, ele é poderoso, aleluia, para operar milagres, para abençoar tua vida, para construir um futuro novo na tua vida, a partir de hoje, mudança de vida, o meu Deus vai agir, de forma especial na tua vida, de forma diferenciada, para a glória de Deus, somente entregue-se a ele, somente deixe ele fazer algo com você, abra o teu coração, e deixe o Espírito Santo fazer morada no seu coração, na sua vida, você vai ter alegria, vai ter paz, vai ter amor no coração, oh glória, essa é a palavra do dia, nesta manhã, somente creia em Deus, somente creia também em Jesus, creia na palavra, creia na Bíblia, leia a Bíblia, para aprender mais, de Deus, a partir do momento que o homem, a mulher, começa a estudar a Bíblia, ele e ela, vai conhecer a verdade, que é a santa palavra de Deus, conhecereis a verdade, a verdade, vos libertará, a verdade vai libertar, dos vícios, do engano, da prostituição, da idolatria, de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo, que não agrada a Deus, ele vai te libertar, somente entrega a tua vida na mão dele, aleluia, diga para ele, Senhor me muda, Senhor, eu quero mudança na minha vida, faça a tua vontade em mim, Deus vai fazer a vontade dele, na sua vida, a vontade de Deus, é melhor para você, a vontade de Deus, na tua vida, é melhor, somente, creia nele, somente confie nele, e ele vai fazer, coisas grandes, coisas grandes, ele vai fazer na tua vida, que ele é poderoso, o meu Deus é poderoso, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história, outra hora, eu vivia, na bebida, na farra, gastando dinheiro, gastando minha saúde, o meu Deus me libertou, tem mais de 25 anos, mais de 25 anos, que eu conheço o Evangelho, mais de 20 anos, que eu sirvo a Jesus, se não tiver 25 anos, está perto, graças a Deus, ele mudou a minha vida, mudou a minha história, eu não tinha nem uma camisa boa, para vestir, eu não tinha nem um chinelo, para vestir, porque a bebida, os vícios, não deixava eu comprar, uma peça nova, para vestir, hoje em dia, eu tenho para dar e vender, oh glória, esse é o Deus, aleluia, cuida de mim, cuida de você, esse é o Deus poderoso, que cuida, do homem, da mulher, que deposita, a sua fé nele, então crê em Deus, crê em Jesus, e o milagre, vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus, ah está demorando, está demorando nada, tenha paciência, no momento certo, ele vai te abençoar, somente, confie nele, todo dia, entregue na mão dele, fale para ele, o que você precisa, fale para ele, o que você necessita, porque na hora certa, ele vai realizar, todo o desejo, do teu coração, e o nome dele, vai ser glorificado, através do teu milagre, através da tua benção, aleluia, graças a Deus, palavra do dia é essa, e Deus continue, te abençoando, orar por você, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, e a tua palavra, possa, fazer efeito, Senhor, no coração, na vida, das pessoas, que ouviu a minha voz, que vão ouvir a minha voz, meu Deus, Deus, eu já quero abençoar, cada pessoa, inscrito, nesse canal, cada pessoa, que está se inscrevendo, pessoas, que vão se inscrever, ainda, meu Deus, eu já abençoo, em nome de Jesus, Senhor, prepara, as pessoas certas, para se inscrever, nesse canal, e serem, abençoadas, por ti, meu Deus, meu Pai, continua, com a tua mão, estendida, abençoando, o teu povo, todos, que são inscritos, nesse canal, eu abençoo, meu Pai, realiza o desejo, do coração, tu sabe, que precisa, tu sabe, que necessita, oh meu Deus, oh meu Pai, ajuda ele, oh meu Deus, ajuda ela, repreenda o mal, eu repreendo, os embaraços, meu Pai, eu repreendo, a fúria, do adversário, que muitas vezes, se levanta, contra a nossa vida, mas em nome de Jesus, já estão derrotados, todas as protestadas, todas as ferramentas, do inimigo, não prospera, contra a vida, do teu povo, nesta manhã, em nome de Jesus, abra a porta de emprego, pessoas que desejam, abrir, uma porta de emprego, para trabalhar, abra a porta, para eles, trabalhar, neste dia, meu Deus, supla a necessidade, não deixe faltar, o pão de cada dia, na nossa mesa, na mesa, de cada pessoa, que é inscrito, neste canal, Deus conceda a bênção, Deus conceda, as bênçãos, na vida, de cada pessoa, meu Deus, faça crescer, este canal, multiplica, os inscritos, Deus, alcança, multidões, pessoas, milhares, e milhões, do outro lado, para a glória, do teu nome, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Deus, amém, graças a Deus, tenha um dia abençoado, por Deus, tá bom, eu te abençoo, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Deus, receba, teu milagre, receba a tua bênção, no dia de hoje, tá certo, você que já é inscrito, deixa o joinha, não esqueça, deixar o like, no nosso canal, se você está assistindo, e está esquecendo, deixar o like, no nosso canal, deixa o like, em nome de Jesus, tá bom, e você que não é inscrito, aperta o nome vermelho, se inscrever, depois aperta o sininho, ativa o sininho, para receber notificações, do Youtube, tá bom, glória a Deus, que Deus abençoe, que Deus continue, te abençoando, porque abençoado, você já é, tá certo, creia, em Jesus, creia em Deus, creia também em Jesus, e a bênção é certa, da parte de Deus, ou glória a Deus, até o próximo vídeo, fique todos com Deus, aleluia.